O Zimmel, aquele alemão rato branco, entendeu? O branco descolorido, tirando onda com a minha cara pra variar, né? Ele gosta de tirar onda com a minha cara. Eu perguntei a ele, escuta os meus vídeos. Você gosta dos meus vídeos? São muito longos, muito curtos? Como é que é? Como é que eu melhoro os vídeos? Ele disse, é, esses vídeos são meio compridos. Você mostra tudo. Você tem mania, você diz, ó, isso aqui é o alto-falante, isso aqui é a balança, isso aqui é o transformador. Eu tenho esse defeito, sabe? O meu problema é dar crédito pras pessoas. Tô dando crédito pro Zimmel. Tá entendendo? Eu não mostro nada, não. Quando eu dou crédito, eu não mostro crédito, entendeu? Quando eu falo em balança, eu não mostro balança. Quando eu falo alto-falante, eu não mostro alto-falante. Quer dizer, uma pura implicância. O que eu queria mostrar pra vocês, sem mostrar as coisas, é que esse alto-falante pesa aproximadamente 2kg, viu? O resto é o transformador, porque eu sou obrigado a usar o transformador, porque ele é pouco pra essa balança, sabe? Ele é pouco. Ué, zera? Zera. É, tá vendo? Zerou. Ele é pouco pra essa balança, então eu tenho que botar os dois. Mas o meu alicate que tá grudando aqui. Então você repara, o alto-falante é pesado, né? Eu comentei antes com vocês, eu comentei que essa cola que eu usei aqui era muito boa. Quero provar que ela é muito boa. Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo com uma mão só. Olha. Levantando o alto-falante. Tá certo? E ainda balança, ó. Ó. A cola é boa ou não é? O pessoal tem mania de dizer que eu mostro tudo. Eu não dou crédito a esse tipo de pessoa. Tá entendendo? Pessoas que dizem que tudo que eu falo eu mostro como um papagaio, como um alto-falante arranhado. É injustiça dizer que tudo que eu falo eu tenho que mostrar.